Música Quando nós se levantamos, aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor Para adorar esse Deus como poderoso, aleluia E eu creio que Deus está fazendo milagre, aleluia E agradecido ao nome do Senhor Porque eu e você, aleluia, saímos do nosso lado essa noite, irmãos Porque nós sabemos que aqui tem um Deus Todo poderoso, Criador do céu e da terra, aleluia Que parece Deus, a tua enfermidade é nada Louvado seja Deus Levanta a tua mão nesta noite, aleluia Toma a paz do milagre, aleluia Daquele impossível Seu nome agradecido é o nome do Senhor Por qual você é a vida por essas portas, aleluia Pensando que para você esse problema é impossível Mas o Deus dos impossíveis está aqui nesta noite, aleluia E onde o Senhor está, algo poderoso acontece, aleluia E eu vou sair daqui nesta noite, irmão, de posse da minha vitória Porque eu creio que o servo do Senhor Ele não vira a casa do Senhor, irmãos E não volta com as mãos vazias Não volta com o Senhor Jesus Porque você vem para adorar Aleluia E o Senhor tem muito mais ainda para dar e fazer nesta noite Eu agradeço da minha oportunidade em hora do Senhor Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus me tirou das trevas e me pôs na luz Glória a Deus Aleluia Deus me tirou das trevas e me pôs na luz Glória a Deus Aleluia